Hoje se inicia uma nova série de Dragon Ball, cuja cada dia que passa eu vou ficando mais forte, desbloqueando transformações, poderes e até mesmo transformações proibidas. Então bora lá que a nossa jornada está apenas começando. Crazy 1007, você está no mundo de Dragon Ball e você precisa me derrotar pra se tornar o deus da destruição. Pra isso você tem apenas 100 dias. Tá, mas tipo, assim do nada? Eu não ganho nada pra começar aqui no mundo de Dragon Ball? Não, você vai ganhar uma gradinha. Um violão, cara? Exatamente, se vira agora. Oxi, tá, ele sumiu e ainda me deixou com um violão. Tô vendo que isso daqui vai ser muito bizarro. É, rapaziada, eu estou aqui no mundo de Dragon Ball sem nada. A única coisa que eu tenho é um violão. Sim, galera, eu tenho um violão comigo. E pra eu ficar mais forte do que aquele deus da destruição, eu tenho algumas estratégias. Eu não tô sozinho aqui no mundo, tem várias pessoas aqui comigo. Eu posso pedir ajuda de alguma dessas pessoas, caso eu necessite também, né? Ou também querer ficar mais forte por si próprio. Mas eu acho que é mais legal ficar mais forte com os amigos do que sozinho. Mas como eu quero ficar forte e rápido, eu vou vir aqui falar com o Piccolo e vou pegar um peso. Eu vou pegar um de 5, um de 10, um de 15, um de 20, 30 e 50. Aí eu não volto aqui tão cedo. E agora eu vou falar com o gatinho que fica aqui. Nossa, o ruim que com esse peso eu fico lentão, cara. Mas isso não é um problema pro guerreiro saiadinho. Oh, achei uma esfera. Deixa eu pegar essa esfera aqui. Beleza, já tenho minha primeira esfera do dragão. Isso daqui vai ser muito útil pra mim. Tá, agora eu vou subir aqui em cima e vou falar com o Messia Carinha. Salve, gatinho. E aí, Crazy, beleza? Bom, cara, eu vou ficar tudo tranquilo agora. Falando com o Messia Carinha, eu vou pegar uma nuvem voadora e também uma semente dos deuses. Oh, veio três. Muito obrigado. Ah, não foi nada, parceiro. Cara, eu amei falar com esse gatinho. E hoje eu vou colocar uma das minhas estratégias em prática. Antes de fazer qualquer missão do modo história, eu vou fazer meu treino. Porque desse jeito eu consigo ficar forte mais rápido. Então eu vou tentar fazer aqui o Concentration. E vou ficar fazendo esse treino até eu conseguir um TP legal. É, no caso eu consegui só 30 de TP. Vamos ver o Air Box. Uh, é 300. Aqui eu consigo um pouquinho mais. Oxi! Que isso? Nossa, cara, tá muito rápido isso. Nossa, fica rápido do nada. Tá, mas já consegui meus 300 de TP. Na real, eu não consegui nada, né? A primeira estratégia deu errado, então. Bom, pelo que eu tô vendo, tem vários tigres querendo me devorar. Talvez eu consiga o TP deles. Bom, eu sou um Saiyajin. Cara, eu não vou ser derrotado por um tigre, né? Desculpa. Eu vou sair batendo em todos os tigres aqui. Tá, eu demoro pra derrotar os tigres. Bom, eu tô demorando desse jeito. Mas se eu olhar pra cima, eu não demoro. Na real, não tá dando certo. Tá, agora vai dar certo. Bom, agora eu vou ficar monstrão, rapaziada. Pronto, virei um Osaru. Agora que eu virei um Osaru, eu vou tentar derrotar todos esses bichos aqui, só pra ver se eu ganho algum TP. É, rapaziada. E pelo jeito, eu não tô ganhando TP. É, rapaziada. Infelizmente, eu vou ter que fazer o modo história, então. Eu não queria fazer isso. Nossa, cara. Eu fico muito bizarro na nuvem voadora. Mas eu vou fazer a boa de sempre. Vamos conquistar as esferas do dragão. Lutar pela luta, garra do vencedor. Desculpa, eu precisava fazer isso. Opa, rapaziada. Finalmente encontrei a casa do Mestre Kami. Boa, já completei a primeira missão. E agora eu preciso derrotar o Deus Inhantia. Tá, isso vai ser um pouco complicado pra mim. É porque eu sou uma criança e eu só tenho um violão. Antes de lutar contra o Inhantia, eu vou fazer uma fornalha pra esquentar minhas carnes. Nossa senhora, cara. Essa miserável quase me mandou pro céu. Tive que gastar uma semente dos deuses. Uma coisa que eu percebi é que eu consegui entrar em um buraco de um bloco. Olha isso daqui que bizarro. Eu entro. Eu assumo que isso daqui é incrível. Nossa, mas eu tô bem machucado também. Tá, vou usar isso daqui como proteção. Vai ser minha mini base. Beleza, agora eu só vou deixar minhas carnes esquentando aqui. Eu tenho que tomar cuidado com esses bichos. Porque eles têm uma arminha que dá muito dano agora no início. E aqui do lado já tem carvão. Vou aproveitar e pegar. Pronto, todas as carnes já foram esquentadas. Nossa, eu tinha pego meu TP sim, rapaziada. Eu vou para o Index e com. Talvez assim eu ganhe do Inhantia. Bom, vou tentar fazer a missão do Inhantia. Qualquer coisa eu como uma semente dos deuses e saio correndo com a minha nuvem voadora. Espero que dê tudo certo, vai. Beleza. Ah, até agora ele não tá nem me acertando. Beleza, ele caiu pra água pra perder. Beleza, Inhantia, venha. Tá. É, ele não tira nada de vida. E ele tá tomando dano de respiração ainda, que otário. Tá, vou tentar vir aqui pra cima pra ver se ele me segue. Cara, mas o Inhantia é muito burro, ele não consegue subir. Ah, então eu vou buscar ele então. Beleza, Inhantia, você vai subir lá pra cima na porrada, cara. Cara, eu tô batendo muito no Inhantia, ele tem que ser derrotado logo. Ele tá tentando me dar uns críticos aqui, esse miserável. Galera, eu tô upando tudo que sobrou em STR pra derrotar esse miserável logo. Ufa, finalmente derrotei ele. Agora vamos pegar meus TP. É óbvio que você vai proteger. Nossa, 2 mil de TP. Eu tive uma estratégia. Eu vou derrotar a gangue do Pilaf, que eu acho que vai ser um pouco mais fácil que o Inhantia. Beleza, o Pilaf aqui já tá quase sendo derrotado, eu acho. Ufa, derrotei um. Agora eu vou derrotar o cachorro. Vem, cachorro. Boa. Ah, não, ele não foi derrotado. Tá, mas ele vai ser agora, então. Cara, ele é mais forte que o Pilaf. Beleza, derrotei o cachorro. E agora só falta a Mai. O único problema é achar a Mai. E também dá dó de bater nela, porque ela era minha crush de infância. Eu assumo que isso aqui foi bem vergonhoso de falar. É, Mai, desculpa, mas eu vou ter que te derrotar. Eu preciso muito do seu TP. Ufa, derrotei. Agora eu pego o TP pra proteger, óbvio. E eu consegui 5 mil de TP. Agora eu falo a minha estratégia pra ficar forte. Pra ficar mais forte, eu vou ter que voltar pra Torre do Kamisama. Desse jeito, meu plano vai dar certo. Peraí, 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 peraí. Antes de tudo, eu queria falar pra vocês que o canal está quase chegando a 100 mil inscritos. Sim, galera, estamos quase realizando o nosso sonho. Então se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva-se aí no canal e deixa o like no vídeo, que isso daí vai estar me ajudando muito. Então, bom, desculpa atrapalhar e bora voltar pro vídeo. Beleza, eu já tô vendo a Torre. Eu vou gastar quase todo o meu TP colocando em Mind. Pronto. Agora eu tenho 100 de Mindy. Vem aqui com Trunks e compro algumas habilidades. Na real, eu não tenho nada pra me ensinar. Vamos ver o Vegeta. O potencial é 4 mil, cara. Mas ainda não é isso que eu quero. O que eu quero é isso daqui, sentir que. Então eu vou precisar fazer mais uma vez o modo história. E minha próxima missão é lutar contra os robôs da turma do Pilaf. Tá, isso aqui vai ser bem fácil. Eu já vou aproveitar e vou colocar um pouquinho mais de estados em mim. Bora iniciar minha missão. Tá, esses robôs aqui eu acho que vai ser bem de boa derrotar eles. É, não tá sendo tão de boa assim não, rapaziada. Tá, tem que tomar cuidado, senão eu vou ser derrotado. Nossa, o pior é que tem um monte de mob aqui me atrapalhando. Tá, vou focar em um. Eu vou focar em um e depois eu levo o resto. Boa, levei o primeiro. Boa, levei o Pilaf e agora só falta o último que é o da Mai. Tá, esse aqui tá dando um pouquinho mais de trabalho do que eu imaginei. Boa, derrotei a Mai. Vamos ver o quanto de TP que eu ganho. Uh, 4 mil. Que eu me lembro, isso daqui é o suficiente. Bom, rapaziada, eu acho que eu perdi minha nuvem. Ah, cara, eu não posso ter perdido minha nuvem. Eu com certeza perdi minha nuvem, cara, que saco. Mas eu vou aprender a minha primeira técnica, que é o sentir ki. Boa, a primeira técnica comprada. Vocês devem estar imaginando pra que serve isso daqui. Mas agora eu consigo sentir o ki de todo mundo. Então se tiver algum player por perto, eu consigo sentir o ki dele. Assim eu consigo me prevenir de qualquer ameaça ou algo que queiram fazer comigo e não se pergunte surpresa. Eu vou ver se eu consigo pegar outra nuvem voadora ali em cima. Ah, quem não arrisca não petisca, né? Vai saber eu ganho uma nova nuvem. Uh, eu consigo pegar outra nuvem, cara. E mais semente dos deuses? Também! É sério, você virou meu melhor amigo. E o pior é que eu já estou sentindo um ki muito perigoso aqui perto. O que será que ele tá fazendo por ali? Eu acho que ele tá vindo aqui na minha direção. Eu acho que sim. É, rapaziadinha, antes de acabar o vídeo, eu tô aqui pra dar mais um recadinho. Se você ainda não foi inscrito no canal, se inscreva-se aí no canal, que vocês vão estar me ajudando a chegar a 100 mil inscritos, que é o sonho aqui do canal. E se você não deixou o seu like, deixa o seu like. E se você gostou dessa nova série de Dragon Ball, comenta, tá? Porque eu vou trazer todo... Porque vai ter vídeo dela toda semana. E bom, eu também preciso da dica e ajuda de vocês, pra ficar o mais forte possível pra derrotar aquele deus da destruição. Então, é isso aí. Eu conto com vocês aí nos comentários. Eu vou estar respondendo todo mundo. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!